Segura o tempo, amigo do samba. Amigo do samba contra o PM Lopes. Esse amigo do samba, amigo, esse aí, deixe seu like. Um se inscrevendo, inscreva-se no meu canal, Rianta Games, compartilhe, comente, ative o sininho para perder nenhum vídeo. E o Pajuizão parou. É isso aí, amigo do samba e o RP Lopes. Mais um jogo do Muguesão de quinta-feira. É a Liga 8. O RP Lopes, primeiro tempo, foi 4 a 2. Agora, amigo do samba. Ah, é sério? Vamos, sério? Vamos, sério? Vem não, Rui. Vem não, Rui. Você vai, Matheus? Vem, Arroz. Só passou, mano? Vamos, vamos, Tessa. Acho alguém, Tessa. Vamos. Chega a mão do Pinto, vamos. Você não usa isso aí, Tessa. Vamos, Tessa. Vai ter bugado, quase. Tá no chão, Newton. Acho que eu vou trocar, hein, gente. É isso aí, coloca a torcida do... É isso aí, 34 mil likes Vão se inscrever, vão compartilhando Com seus amigos, com sua família Mano, pra quem que você quiser E ativa o sininho pra você perder meu vídeo Olha que bola Boa Vai lá, dois Três Tudo tem que dar certo Vamos Aí, rapaz Meu querido, meu querido, corra menos Corra menos, meu querido Olha o Clevis, olha o Clevis Vou colocar cá Olha o Clevis, por aí E mandou lá na frente Tipo, passando Hoje não Hoje não Nossa, gente O BPM Lopes A gente até quatro A três Ah, gente O BPM Não importa o que eles falam Não importa o que eles falam Não importa o que eles falam Vamos morrer! Vamos morrer! Cada vez que quero espar Cada vez que quero espar Poderá Eu vou ali O campeonato vai ser impossível Aplausos Aplausos Ah, juizão! 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 3, 4 Gol do Cacá Gol Gol do Cacá 5 medalhas 3 3 para PM Lopes E ela está lá na rua, tem uma rua aqui perto de uma brilha, a gente está aqui perto de um lado do Iapó. É verdade, é aqui perto do lado do Iapó. Iapó! 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 Iaiááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá. Tchau, tchau, tchau. Boa! 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 Bo Eita nós, o Rodrigo quase ganhou, mas ele ganhou uma bola só que a bola passou correndo. Eita nós, o Rodrigo quase ganhou, mas ele ganhou uma bola só que ele ganhou, mas ele ganhou uma bola só que ele ganhou. Eita nós, o Rodrigo quase ganhou, mas ele ganhou uma bola só que ele ganhou, mas ele ganhou uma bola só que ele ganhou. Eita nós, o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, a bola só ganhou uma bola só que ele ganhou, mas ele ganhou uma bola só que ele ganhou. Oh, Roiz, vamos soltar mais essa bola, meu. coletivo isso aí mandou lá na frente para o Caí deu certo 5 a 3 os dois gols dois gols do o LP Lopes empatado a bola só subiu Rodrigo Cacá bateu direto vai fora bateu direto eita noiva eita noiva foi muito bom muito bom eita noiva eita noiva eita noiva eita noiva Everton se o Felipe Fala pra caralho! É o Felipe, 2 e 2! O que é que ele ligou antes da boletária? O que é que ele sai mesmo? Parece no... Boa, boa, Rui, boa! Rui de longe, sobe! Sobe! Ah! Tá bom, tá bom, tá bom! Lúcia! 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 Abre e pede! Abre e pede! Eu até te achei bom! Ele vai ser, ó! Fica só esperando! Você dá uma rafada, viu? Ué! Ué, cartão amarelo! Acabou três ele que levou o cartão, por quê? Eu não sei! Não entendi não! 15 minutos! Começo de jogo! Batei a bola! É, Everton! Se encantou, né? Se encantou! O bicho tava com uma brava, batendo sabadinho! 15 minutos! 15 minutos! Os sabadinhos também tava uma draga, né? Os caras falaram mesmo! Polante! Polante! Ficou até o lugar! Gol! Gol! 5 a 4! 5 a 4! 5 a 4! Agora mais um gol! O LP Lopes! Empata o jogo! 5 a 4! 5! O LP Lopes! 5! Com o amigo do Samba! 16 minutos! A bola do sotto! Obrigado! Ótimo! Obrigado! Mandou a bola na frente! Ah, Marcelo! Hm! Deu errado no Marcelo! Escaratro! Ganhou um escanteio! Arroz Arroz Matheus Cré Cacá Uia Na trave Laveu de Chutão de Vai você, vai embora Valeu, valeu até Quase Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Arroz Arroz Vem 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 Na frente Passou Deu nada não, caiu sozinho Vem Ih, que divre Que divre, bateu tudo errado o arroz Arroz, olha o escanteio Hum Esquentei Hum 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 Não saiu Vem Mateu Vem 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 Arroz Vai Arroz Isso Vem É o Marcelo Ah Ihhh Bateu tudo errado o jogou Leva a bola véi se ficar dois contra o um É que o cara errou mas foi O susto. Ei G, oi G! O nome na frente pro arroz. O nome bonito. Móvel vai de grão. Opa! Não foi nada não. Ok! Fá fora! Dezenais minutos. Seus oito, André, hein? Vem aqui pro seu, Roiz. Isso, é ele, é ele. Não esquece, não esquece. É aqui, ó. Passando. 5x4 ou... 6x4? 5x4, 5x4. Tá 5x4. 5x4 agora. Nossa! Ele defendeu. Defendeu certinho, hein? Só que foi difícil ele encaixar. E... Ih, era pro Matheus, só que bateu na mão do... Sai da frente, Juiz! Juiz não saiu na frente. Ih, lá vem. Esperou. Olha o gol do empate. Pegou Everton. Ih, passou tudo. Opa! Não deu nada. E o Everton conseguiu. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Olha o gol. Fazer, Roiz. Tá na cara do gol. Vai, moleirão. Não, fez certinho. Analisa a bola. Não quer entrar. Vem, Rodrigo. Piduca. Vem. Opa! Saiu. Opa, Piduca. Salve, não teste. Salve, não teste. Vamos testinho. Vamos testinho. Vamos testinho. Opa, Piduca. Tem que fazer o gol agora, caralho. Olha o gol. Que gol! 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 Mudou a habilidade do samba. Eu, mãe. Arroz é o nome dele. Vem. Seis. 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 Quatro. Seis é quatro. Seis é quatro. Ai, que bom. Bonito. Tá bonita hoje aqui, hein. Lá, naquela lá. Não. 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 É, aquela ali. Ali do meio. A rua. Bonita aqui. Ah, Marcelão. Na cidade de Londrina. Aí, Marcelo! E... Olha o gol! Tira! Everton! Eles reclamaram. O juizão. Não deu nada. O Marcelo é um. Ele deu uma coisa. Reclamou. Fia! Ah, agora... Porra! Ele deu dois pênaltis aí, ó. É Corinthians ou, porra? Esses dois valem um? Fia! 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 Fie! 5 a 5 agora. Não. 6? Vai estar com 6. Ah é, 6. 6. 6 a 5. Verdade, 6 para o amigo do Samba, 4 para o Alipelopes. 6 a 5 para o amigo do Samba. Não deu essa para o Everton catar. Se ele conseguisse catar seria uma boa. Catasse duas vezes seria ótimo. Valeu, valeu, valeu. Matheus. Vem pra mim. Abre o jogo aqui. Vem Matheus, vem. Valeu Matheus, valeu. Entra o Guilherme, sai o Matheus. Valeu Marcelo. Valeu Marcelo. Valeu. Valeu, Marcelo. É, Linaldo. Não vai, velho. Valeu, Testa. Marcelo, Guilherme, opa! Esse jato amarelo, hein? Iiii! Azulou! Azulou! Agora... Agora o menino do samba... É 6x5 no samba... 1x0 pra nós... 6x5... Olha o sétimo gol, hein? Olha o sétimo gol chegando... É no goleiro, pai! É no goleiro que faz o gol! Ei, quer? Mira na cara dele, quer? Sai daqui, sai daqui! Vai mané, vai atrapalhar aí Tony! Sai daqui! Aqui! Agora tu tá aí... Ai... Afasta não! Valeu, Marcelo! Ih, rapaz! Não saiu na frente... Ih, rapaz! Vê que beleza! Escorregou! Tá tudo tranquilo em junho! Copa do Mundo de 2018 na Rússia! Olha o gol! A bola só subiu! Vai escutar nessa... Vai mesmo, Renaudinho... Vai entrar no Rússia! Vai saindo... Vai saindo... Vai saindo... Vai sair em junho, você não pode perder! Copa do Mundo! E também vamos fazer a Copa do Mundo no pé 2018! 18, Playstation 4 27 65 E bateu pro gol É agora, moleque. Pô, Cacá. Ih, escapou. 27 minutos. Treina a bola, treina a bola. Ai, tinha um monte de bola, velho. Hã? É. É isso aí, tá? Ele deu espaço, Cacá. Até agora a gente não fez transmissão ao vivo no nosso Playstation 4, mas quando a gente voltar, a gente avisa, porque eu tenho que terminar de editar times do PES 2018. Até agora eu não editei, não editei, tenho que terminar ainda. Ih, passou. Errou. Ele ligou. Ei, não vai todo mundo não, gente. E aí, não deu muito certo. 28 minutos. Vai, 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 vai. Mateus, por favor, goleiro. O goleiro dele é bom também Olha Muito bons os goleiros É, Corinthians perdeu ontem Na Libertadores Corte de Independência 2x1 Ah, divulgou Everton Cacau 29 minutos 30 minutos Ué, já vai voltar já no... O cara que saiu agora? Não, mas pode voltar, Azul não pode voltar, filho Azul não pode voltar, filho Azul não Não, ele não pode não Tá no regulamento isso aí É, tá no regulamento, Azul não volta Ó, Juizão Ô, Juizão, ô, Juizão Ô, Juizão, segura aí Pera aí, pera aí Bom 31 minutos, é a reta final. Eita! Ei, goleiro! Tem! Aqui cai na rua? Tem! 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 É, Marcelo! Acertei! Vamos lá! Não! 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 Está errado! Segura mais! Segura mais! Segura mais! Segura mais e olha! Tenta dar de prima, não! 32 minutos! Como ficou a bola desde aquela hora que foi rápido para pegar? Acho que foi o homem daqui, se não estou enganado. Ele foi sair daqui e foi lá. Foi rápido! Segura mais! Agora está seis a seis! Seis a seis! Seis a seis! Agora está 6x6 O empate Do L.P. Lopes É com esse empate Ganhando Eu não sei Eu até esqueci quantos pontos O L.P. Lopes tem Bom, 33 minutos Falta 2 minutos para acabar o jogo Está 6x6 Vamos lá, gente Vamos virar, gente Só atenção Cada um com o seu Até o final 6x6, né? Agora o jogo está bom 6x6 Um minuto Falta 2 no primeiro tempo Para o amigo do Samba Agora O empate apareceu 6x6 O Samba podia ter O Samba podia ganhar esse jogo Calma, Jão Pronto no seu O L.P. Lopes Pega bater Chega bater No meio Vem, bate Vem, vem 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 Ô, L.P. Lopes Ó, ó O L.P. passou Mas tem que ficar na velha agora Vem, ó Já volta, L.P. Lopes Já volta, Lopes Já volta, Lopes Tirou comigo Cacá Ih, rapaz Que beleza Que habilidade Nesse Guilherme Ê, ê, ê Ê, ê Ó, pita De novo Não tinha que dar uma ali Eu falei pra vocês Vocês, toda hora que ele vai Não vai dar uma viagem Dá outra Vocês, toda hora que ele vai Não vai daquele jeito Deu meu tempo E bate a pessoa Deu Sai 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 35 minutos Gol Vamos virar, gente Isso, Marcelo Vamos de novo Vamos de novo É, em frente, pai Calma, calma Rolando o jogo Abre lá pra ele Abre lá pra ele Abre lá pra ele Abre lá pra ele Abre suas costas Ajuda aí, ligadão Ajuda, ligadão Ajuda, ligadão Ajuda, ligadão Toca essa bola Vamos aqui Isso Boa, criou O que tá acontecendo com ele hoje, cara? Ele já deu foto aí. Ô, louco, ô, louco. Marcelo. Tá de chato, né? Não aguento correr. Não aguento correr, então vem, caralho. Pode fazer o gol, hein? Sobrar pra você chutar, Marcelo. Vai, Marcelo. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, vai. Vai sobrar. Vai, não passa, não é só coisa mesmo. Sai, Lucas. Abriu, Gaká. Abriu. Aí. Aê. Vira, vira, virou. Não, mas o Marcelo não machucou. Sete. Não dá pra empatar, né, gente? Chega, né? Sete a seis para o amigo do samba. Isso, quer. Só a bola. Só a bola. Sete a seis ali. É agora. Agora, olha o que fazer. Olha o gol. Bata direito. Aê. Aê. Começou a puxar, né, Marcelo? Jogadinho, jogadinho, jogadinho. Começou a puxar, né, Marcelo? Jogadinho, jogadinho. Jogadinho, jogadinho. É bem, é bem. Eu não sei, cara. Tá bom, tá bom. Opa. Jogadinho. Sete a seis. E o Gijão vai acabar. Esse dia me mandou meu fuma, meu boi. Tá sete a seis. O amigo do samba conseguiu virar o jogo. Hoje é a noite do amigo do salinho. O juizão deixou eu seguir. Olha o Evo. Meu Deus. Golasso. É, só que a bola não entrou, não, hein. Vinho, braço. O bulaquinho que celebrou, que você falou que vai. O buleiro deixou eu passar. Ai, cara, olha. Ele falou, viu, falou. É nada que ele faz, hein. É, falou, hein, moleque. Falou, hein, moleque. Falou, hein. Oh, desculpação, desculpação. Trinta e oito. Trinta e oito. Aí, foi. Hum, errou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse. O juizão vai acabar, não. Acaba, juiz. Ai, Cacá. Passou. Toca, Cacá. Foda, moleque. Tem dois lá que eu creio. Vem, Ronaldo. Sobe. Agora. Só o Felipim tá querendo o jogo, hein. Seja seis. Vai, neguinho. Agora, dentro. Ai, gente. Não deu só. E que beleza. Põe no chão. O que que é isso, Jesus? Deu muito sorte, não, hein. Foi pro chão, Marcelo. Imagina os dois, Cacá. 40 minutos. Hoje já não vai acabar, não. Ah, mas perdeu o gol demais, já. Já é nove e trinta e cinco. Nossa, nunca. Se enganar. É muito curtinho esse de brindeiro, assim, ó. Ele vai assim, ó. Nem vai esperar. É isso aí. Tem uns coqueira. Ah, passou no gol. Fazer gota. Primeira bola que você foi lá, o cara já acertou seu tornozelo, né? Eu dei primeiro. Vou estralar o tornozelo. Falei pro gordo pra lá. Eu já acertou o tornozelo. Eu já acertou o tornozelo. Devolve, devolve. Vem, vai chegar. Eu, quer. Marcelo, dá bola. Vai lá. Vai lá. Vai. 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 Gol, vai. Gol, lasso, hein? Gol, lasso, hein? Vai. Olha o gole do Barcelo, bateu na barreira. Vai não. Vai não. Vai não. Vai, velho. Acabou. Matheus voou, cacá Esse é meu volante Vamos, 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 vamos Falta, falta É meu volante, hein Puxa, é louco, é Falta, xixota Não, não deu falta não Vai, faz agora É, volta Vamos, volta, vem, vamos, cacá Marcelo, Marcelo, pode jogar Marcelo Dá no fundo, dá no fundo, cacá Vem, cacá Mas não se muda com mim, não, caralho Bora, acabou Ai, 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 ai Vou amassar Chegou amassar o carrinho Chegou amassar o carrinho Vamos, vamos, vamos Não Vai embora, neguinho, vai embora Vai embora, neguinho Vai embora, neguinho Vai, os caras estão jogando? Vai, sai Sast James Sai, pedra Ai, ai, ai Gol Gol 8 a 6 2 Bigo do samba 8 a 6 8 a 6 Valeu Di Marcel Sobe Agora lá dentro Agora lá dentro, caralho Escapou Marcel, Marcel, vai Marcel Acaba com ele Marcel Ih Ficou 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 Valeu testo Valeu Isso Marcelo Passou Marcelo Volta, Marcelão! O campo agora ficou liso, molequinha. Molequinha é bom de bola, hein? É. Que boa! Ah, ele é o único que coloca o campo naquele lugar. Vai para todo mundo.